Bom gente, eu tô aqui com a Selma Alves, que é diretora da APAI. Selma, que bom ter você aqui mais uma vez, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigada mais uma vez a gente poder falar da nossa instituição. Isso é sempre uma porta que se abre para esclarecer e para mostrar um pouco do trabalho, do grandioso trabalho que a APAI faz. Que bom. Ora, você sabe, esse programa aqui é ao vivo, você está aqui comigo e a gente assistiu essa parte, a matéria toda, né? Assistimos a matéria toda. Você viu quando a mãe dela, a mãe da Marcinha, a Elisabeth, ela fala assim, olha, eu tive acho que seis filhos, mas eu sempre tratei a Marcinha de forma normal. De forma igual. De forma igual, isso ajuda muito? Muito, é fundamental. Primeiro porque a mãe diz que ela foi estimulada desde muito cedo. Para todas as pessoas com deficiência, isso é extremamente importante, para a síndrome de Down não é diferente. E depois dela dizer que ela tratou a filha da mesma forma que os outros filhos. Isso é fundamental, porque é um ser humano, precisa de limites, precisa de amor, precisa de regras e tem potencialidade. Todos eles têm. O que vai diferenciar é a estimulação. Quanto mais cedo se estimular, muito melhor será o futuro desse indivíduo. Que bom. Agora, me fala da APAI. Como é o trabalho da APAI com pessoas com síndrome de Down? Bom, nós trabalhamos na perspectiva da educação infantil, de 4 a 5 anos e 11 meses. Depois nós entramos na fase do Fundamental 1, que vai dos 6 anos aos 14 anos. Trabalhamos com a mesma grade curricular da rede estadual, porém, nós trabalhamos na perspectiva de um currículo funcional natural. Esse currículo, ele tem que ter um significado para esse indivíduo. Então, existem conteúdos que são adaptados, a gente chama de adaptação curricular, para que esses conteúdos sejam ofertados de forma que tenham um significado para a vida. Após os 14 anos, eles vão para a fase Fundamental 2, que nós temos uma característica específica que chamamos de sócio-educacional. Que vão até os 29 anos e 6 meses. Esses alunos, nós temos uma parceria com o Governo do Estado de São Paulo. Os alunos com deficiência, leves e moderados, são inseridos, com a inclusão, vão para a rede regular de ensino. Os severos e profundos, que a gente necessita de apoio pervasivo, eles estão contemplados no convênio junto ao Governo do Estado de São Paulo. Nós da APAI de Arasatuba também temos o convênio para os alunos com autismo. que também fazem parte desse grupo de atendimentos que a APAI faz. A APAI também atende na perspectiva de saúde, das estimulações, das especialidades. Nós temos desde psiquiatria até enfermagem, passando por psicólogo, fonoaudiólogo, terapia ocupacional, fisioterapia, atendimento de integração sensorial. É um trabalho imenso. Nós tivemos a oportunidade de vocês estarem conosco, fazendo uma apresentação do nosso trabalho. A APAI hoje, como dizia a inclusão há 10 anos atrás, nós estamos comemorando 10 anos da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Esses 10 anos, a APAI cumpriu aquilo que a política dizia, de se ressignificar. E é com esse trabalho que a gente consegue fazer, muitas vezes, a inserção no mercado de trabalho. Como disse a minha colega, lá de Birigui, a gente tem conseguido sucesso no trabalho. Tá. Selma, bem rapidinho, eu queria que você respondesse o seguinte. Por exemplo, no caso da Marcinha que a gente viu, ela pode fazer todas as atividades que uma pessoa que não tem a síndrome de Down, de repente, faz? Sim, todas as atividades. Hoje nós temos pessoas com síndrome de Down que fazem vestibular, fazem faculdade, pessoas que são, aliás, está na mídia agora, um caso bastante específico da Débora. Uma professora fez o vestibular, se formou em pedagogia, fez um concurso público e é professora da educação infantil. Olha só, que superação, né? Que coisa boa. Exatamente, todos eles têm a possibilidade. Hoje eles se casam, têm filhos. Nós temos em Havaiandava uma moça que se casou com o parceiro, o marido dela, tem deficiência intelectual e tiveram uma filha normal. Então, hoje você tem uma história. Eu costumo dizer que o que mudou não foi a síndrome. O que mudou, o que a gente tem hoje, são as possibilidades. A sociedade se abriu para aceitar. Para isso, né? Para aceitar isso. Que bom. Selma, muito obrigado, agradeço muito. Parabéns pelo trabalho da APA. Você sabe que eu sou suspeito, mas eu tenho um carinho todo especial pela APA e há tanto tempo, né? Então, leve um abraço para todos lá da nossa querida APA. Muito obrigada pela oportunidade. Tá bom?